Tive a sorte ali, me deu do meu lado para poder fazer a melhor bateria do dia. Comecei bem, logo com duas ondas fortes, depois consegui trocar minha segunda nota. Me senti bem tranquilo, literalmente em casa. As ondas não estão aquelas coisas, mas a gente está acostumado a passar a condição de onda. E eu fui direto para os aéreos, porque eu sabia que se eu fosse para as manobras eu não ia executar essa pontuação toda. E eu sabia que o Julian também é um dos melhores do mundo no aéreo. Então eu já fui direto para os aéreos, fui para arriscar tudo no começo e deu tudo certo. Fiquei bem tranquilo a bateria toda. E isso aí, estou muito amarradão de ter passado e bem confortável. A vantagem é uma bateria a menos, você se cansa menos. Já fui direto para o round 3, os outros dois vão para o round 2, tem a repescagem. E eu consigo acompanhar o round 2, ver o que está acontecendo, descansar, surfar, testar outras tranchas. Então me ajudou bastante ter passado e estou bem confiante para o próximo round.